Chegou aqui a Fernanda Garay para falar com a gente. Fê, foi uma Olimpíada impecável do time do Brasil que chegou com sete vitórias na final, mas enfrentou o time que foi mais dominante nesse ciclo olímpico. No jogo elas caçaram você no saque, mesmo assim você foi a maior pontuadora do Brasil. O que faltou hoje? Você dizia que estava confiante antes do jogo. Realmente dava, você sentiu dentro de quadro que tinha algo diferente que o Brasil poderia fazer? Acho que a nossa preparação foi melhor. A nossa preparação foi a melhor possível, a gente sabia da dificuldade desse jogo. Por ser uma final olímpica, a gente sabia que elas dariam tudo delas e a gente também, eu não tenho dúvida que deu tudo da gente. Talvez estrategicamente elas conseguiram jogar melhor que a gente. Como tu disse, elas foram muito agressivas no saque e a gente teve que ficar ali segurando e jogando muitas vezes contra o placar. Mas eu estou muito orgulhosa desse grupo, estou muito orgulhosa por tudo que a gente fez até aqui. Elas tiveram mais adversidades durante esses Jogos Olímpicos. A gente conseguiu se impor em mais jogos do que elas, a gente conseguiu sair de muitos momentos de dificuldades. Talvez isso nesse momento tenha fortalecido elas mais, mas a gente não tinha dúvidas que a gente poderia fazer uma grande partida, que a gente poderia conquistar. Elas foram melhores e o esporte é isso. Uma hora se ganha, outra se perde. Infelizmente hoje foi o nosso momento de sentir a derrota e dói pra caramba. Mas eu estou muito feliz e orgulhosa por tudo que a gente fez e eu espero que a torcida brasileira tenha se orgulhado da gente porque a gente lutou muito e deixou tudo lá na quadra. Certamente se orgulhou. Você vinha dizendo que essa era a sua última Olimpíada. Olimpíada, esse foi o seu último jogo de fato? Sim. Sim. Como é que é? É péssimo agora, né? Porque a gente não conseguiu vencer. Mas, enfim, o esporte é assim mesmo e foi muito bom. Foi muito bom estar aqui com esse grupo todo esse tempo. Eu falei na última entrevista e repito agora, eu curti cada momento com essas gurias e tenho muito orgulho delas. Uma energia muito boa. Um grupo que veio desacreditado e em muitos momentos de dificuldades se fortaleceu muito. Então, eu volto para casa bastante orgulhosa de tudo que a gente fez e de onde a gente chegou. Certamente o Brasil é orgulhoso de você também, Fê. Por tudo que você fez na sua história pela Seleção Brasileira, não apenas nesses Jogos Olímpicos aqui, em que você foi fenomenal. Ainda acho que tem chance de concorrer a melhor jogadora do campeonato. Eu queria agradecer a torcida brasileira, agradecer a todo mundo que nos mandou mensagem, que mandou energia positiva. Tenho dúvida que isso nos fortaleceu, nos fez chegar até aqui. E bola para frente, eu desejo sorte para quem continua por aqui, porque o Brasil é isso, é emoção, é coração, é entrega. E eu tenho certeza que essa geração vai continuar representando o Brasil da melhor maneira possível. Obrigado, Fê.